Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o impressionante desempenho dos caças britânicos nas Malvinas, aeronaves mais lentas e em muito menor número, mas que não desapontaram quando foram chamadas ao serviço. O canal só existe e cresce graças a sua curtida e visualização, por isso se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. Quando a Argentina desembarcou tropas, veículos, armas e equipamentos nas Ilhas Malvinas no dia 2 de abril de 1982, o Reino Unido foi apanhado num dos seus piores momentos, tanto a nível político como também econômico e militar. O governo conservador, liderado pela primeira ministra Margaret Thatcher, enfrentava uma grave crise econômica, agravada por pressões políticas vindas da esquerda britânica e de grandes e poderosos grupos sindicais. Por conta disso, muitos setores, inclusive o da defesa, vinham sendo afetados por profundos cortes. Os britânicos não tinham nenhum plano de contingência preparado para responder a uma eventual invasão argentina das Malvinas, tendo sido apanhados completamente desprevenidos. Mas mesmo assim, ainda tentando assimilar os eventos, o gabinete da primeira ministra Thatcher ordenou, logo nesse primeiro dia da invasão, a formação, em caráter de urgência, de uma força-tarefa expedicionária a ser formada por todos os navios disponíveis. A Royal Navy estava realizando um grande exercício militar no Mediterrâneo, um exercício que foi imediatamente cancelado, com todos os navios participantes recebendo ordens para rumar para o sul. A crise britânica era tão grave, que nessa época, os únicos dois porta-aviões da Royal Navy, o HMS Hermes e o HMS Invincible, estavam prestes a ser vendidos. E se a invasão argentina tivesse ocorrido dois ou três anos depois, provavelmente os britânicos não teriam à disposição nem sequer um único porta-aviões. Mas no dia 2 de abril de 1982, o Hermes e o Invincible estavam prontos para a ação. O HMS Hermes era o mais antigo, tendo sido construído nos anos 50 como um porta-aviões com catapultas a vapor. Mas apenas um ano antes da invasão argentina das Malvinas, em 1981, o Hermes passou por profundas obras, capacitando-se para lançar os novos caças Sea Harrier, de pouso vertical e decolagem em pista curta. Já o HMS Invincible era muito mais recente, tendo sido comissionado em 1980, projetado desde o início para a operação do Sea Harrier. E assim, no dia 4 de abril, apenas dois dias após a invasão argentina, numa incrível demonstração de organização e prontidão, os dois porta-aviões, acompanhados por dezenas de outras embarcações, iniciaram uma viagem de 13 mil quilômetros para o sul. No total, ambos os porta-aviões transportavam 42 aviões, dos quais 28 Sea Harriers e 14 Harriers GR-3. O Sea Harrier era a versão naval, um caça de pouso vertical e decolagem em pista curta. Era um caça subsônico e não ultrapassava os 1.200 quilômetros por hora de velocidade máxima, com um raio de combate de cerca de 1.000 quilômetros. Vinha armado com dois canhões de 30 milímetros, com 130 munições cada, e tinha quatro hardpoints, onde podia transportar mísseis RR, como AIM-9 Sidewinder, e mísseis antinavio. O Harrier GR-3 era uma versão um pouco mais antiga, mas que no geral, tinha especificações semelhantes. Mas era mais indicado para ataques contra alvos no solo, e tinha uma capacidade de carga e um raio de ação menores. Esses aviões iriam enfrentar caças argentinos incomparavelmente mais velozes, como o IAE Dagger, a versão israelense do Mirage 5, com uma velocidade impressionante de mais de 2.200 quilômetros por hora, e o Mirage 3EA, capaz de chegar quase aos 2.400 quilômetros por hora. Os argentinos tinham aviões em muito maior número do que os disponíveis aos britânicos na sua força expedicionária, e eram aviões com o dobro da velocidade. Por isso, algumas pessoas previram que os britânicos seriam massacrados nos céus das Malvinas, atingidos por aviões voando a Mach 2. O primeiro dogfight entre caças britânicos e argentinos ocorreu no dia 1º de maio, quando três caças Mirage 3 apareceram nos radares britânicos, aproximando-se a mais de 1.500 quilômetros por hora. Dois caças Sea Harrier decolaram, o que levou os três caças Mirage a mudarem de rota, acelerando a mais de 2.000 quilômetros por hora. Mais minutos depois, retomaram o rumo em direção às ilhas. Os pilotos britânicos decidiram então realizar a manobra de gancho, no qual um avião segue diretamente contra um caça adversário, enquanto seu asa segue mais atrás, pronto para manobrar, para apanhar o inimigo por trás. E foi exatamente isso que aconteceu naquele dia, com um dos Harriers conseguindo travar no alvo o Mirage argentino, derrubando-o com um Sidewinder. Os outros dois caças Mirage, provavelmente devido a falta de combustível, não deram luta, retornando rapidamente de volta para o continente. Essa foi a primeira de uma longa série de vitórias aéreas britânicas contra os caças supersônicos argentinos. No total, os Harriers derrubaram 21 aviões argentinos, e nenhum Harrier foi derrubado num combate aéreo direto. Dos cinco Harriers perdidos no ar, todos foram derrubados por fogo de artilharia antiaérea, mas nenhum foi derrubado por caças argentinos. No total, a Argentina perdeu 45 aeronaves, das quais 11 eram os caças supersônicos IAE Dagger, e dois eram os caças supersônicos Mirage 3EA. 21 aeronaves derrubadas, de um total de 45, serviu para provar muito bem que a velocidade não é tudo no combate aéreo moderno. Mas efetivamente, como foi que um caça lento, pesado e com aspecto desengonçado, foi capaz de derrubar caças elegantes e de velocidade supersônica? Dentre os fatores, temos que considerar que, em geral, os caças argentinos não vinham armados com mísseis AR-AR, à exceção dos Mirage 3. Isso porque a tática argentina de combate aéreo nas Malvinas, era concentrar o fogo contra os navios britânicos. Uma tática que surtiu um grande efeito, com os britânicos perdendo dois Destroyers, duas fragatas, e navios de desembarque e de transporte logístico, para os Exocet lançados pelos argentinos. Isso significava que, num combate aéreo direto, os argentinos entravam sempre em desvantagem, em comparação com os Harriers britânicos, equipados com mísseis como o Sidewinder. Outro fator era a escassez de combustível dos caças argentinos sobre as Malvinas, já que vinham de muito longe, e muito carregados com mísseis antinavio. Basicamente, um caça argentino, depois de lançar os seus mísseis antinavio, tinha combustível suficiente apenas para retornar para sua base, e sem mísseis antiaéreos, não podia fazer muita coisa na área, limitando-se a acelerar e tentar fugir. Mas os britânicos, muito bem equipados com radares avançados, conseguiam detectar a aproximação dos argentinos com grande antecipação, o que permitia a preparação de emboscadas. Antes da Guerra das Malvinas de 1982, os caças Harrier eram vistos com muitas reservas e dúvidas, por muitos setores militares, tanto dentro como fora do Reino Unido. Mas a sua fantástica integração com mísseis AR-AR, a sua grande robustez e agilidade demonstradas naquela guerra, garantiram a esse avião, um lugar de destaque na história da aviação de caça moderna. No canal Arte da Guerra do Comandante Robinson Farinazo, encontrarão um vídeo muito completo e detalhado, mostrando o outro lado da moeda, ou seja, a capacidade aérea da Argentina na Guerra das Malvinas. O link para o vídeo do Comandante Robinson está aqui na descrição, é um vídeo que complementa esse, por isso vale muito a pena ser visto com atenção. As novidades na loja do canal não param de chegar, todas as semanas encontrarão novas camisetas, pôsters, bonés, canecas, e muitas miniaturas com estampas incríveis, todas elas relacionadas com o tema militar. Aproveite os grandes descontos, compre aquele presente legal, e apoie você também o projeto do hoje no mundo militar. Aproveite os grandes descontos, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto